Você gravou músicas de Lully, Lucinha, tudo isso? Eu sempre gravo. O Vira é da Lully e do João Ricardo, né? E todo disco meu eu gravo uma música das duas. O Bandoleiro é delas, o Aqui e Agora é delas. Quer dizer, eu tô sempre cantando alguma coisa delas. Te dão sorte essas moças? Me dão. E o que você acha da música de Lully e Lucinha? Lully e Lucinha, elas são muito criativas, elas trabalham muito. Então tem assim, eu posso detectar várias fases e vários estilos. Agora não posso dizer que elas têm um estilo, um estilo. Elas têm vários estilos, elas têm várias fases. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 para o papá. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 para o papá. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco! Arueira, arueira, arueira Arte mídia, aflática e vacileira Alfazena, em Panchericão, erva doce, urbú, dentes de vião e arueira Arueira, arueira, dobradinha, hortelagão e camuí Turbiteira e Buriti, cana do pé, joxabu, jorubé e pirim E arueira pra marido, tartuíá, sassafra, 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 sassufra, sassufra Arueira, arueira, arueira Arte mídia, aflática e vacileira Alfazena, em Panchericão, erva doce, urbú, dentes de vião e arueira Arueira, arueira Arte mídia, aflática e vacileira Alfazena, em Panchericão, erva doce, urbú, dentes de vião e arueira Arueira, imã gerona Um baú curtindo o ventre roso e mamona Arte mídia, vassourinha E chiquitibá, chiquitibá Chirassol, catuaba, café e guaraná Mamãe terra, mamãe terra Mamãe me dirigir até o seu peito pra curar Mamãe terra, mamãe terra Mamãe me dirigir até o seu peito pra curar Mamãe terra, mamãe terra Mamãe me dirigir até o seu peito pra curar Mamãe terra, mamãe terra Mamãe me dirigir até o seu peito pra curar Mamãe terra Mamãe terra, mamãe terra, mamãe terra Mamãe terra, mamãe terra, mamãe terra Mamãe terra, mamãe terra, mamãe terra Mamãe terra, mamãe terra Mamãe terra, mamãe terra Mamãe terra Mamãe terra O que é isso?